Fala galera, vamos às informações do Corinthians. Deixe o like e inscreva-se no canal para receber as principais notícias do Timão. O técnico Silvinho comanda nesta quinta-feira o 38º e último jogo do Corinthians no Brasileirão, às 21h30, de Brasília, diante do Juventude, em Caxias do Sul. Mas será uma despedida. Desde o início, a reportagem do Gé ouviu a mesma resposta, não há qualquer possibilidade de um pedido de demissão de Silvinho. Algumas críticas realmente incomodam o treinador. Bem avaliado pelo elenco e pela diretoria, o técnico sofre grande rejeição dos torcedores, mas acredita que com uma boa pré-temporada e alguns reforços pontuais poderá obter melhores resultados a partir do ano que vem. O entendimento de Silvinho é de que o trabalho em 2021, apesar de alguns momentos de turbulência, foi positivo. O objetivo principal, de chegar à próxima Libertadores, foi atingido em meio a um ambiente de harmonia e confiança entre jogadores e comissão técnica. O que posso falar é que estou bastante feliz no clube. Temos um trabalho leal e forte, de qualidade dentro, muito alinhado com a diretoria. São muito presentes no clube, tanto eles, como nós, a comissão técnica. Nós trabalhamos com muita alegria, temos um ambiente muito bom, staff, apoio e atletas, os protagonistas. Os resultados são favoráveis, números expressivos disse o treinador, após o empate com o Grêmio, no último domingo. A ver suas redes sociais, Silvinho acompanha pouco o que é dito a respeito dele na internet, embora seja municiado por informações das pessoas que o cercam. Até agora, o treinador comandou o Corinthians em 39 jogos, com 15 vitórias, 3 empates e 11 derrotas, aproveitamento de 49,5% dos pontos. O contrato dele com o Timão vai até o fim do ano que vem e não tem multa recisória. O centroavante Germão Cano deixou o Vasco da gama e está livre no mercado, o que fez com que alguns torcedores ficassem de olho nas próximas movimentações da janela de transferências. Algumas manifestações quase instantâneas ao anúncio da saída de Cano do Vasco foram de torcedores do Corinthians, já que o clube revelou que vai buscar um atleta desta característica para 2022. Com isso, uma série de corintianos passaram a pedir Germán Cano no Corinthians. O atleta tem números que chamam a atenção nas últimas temporadas. Desde 2018, quando esteve no Independiente Medellín, até 2021, ou seja, em 4 anos, Cano disputou 197 jogos e marcou nada menos que 117 gols. A média de gols de Cano nos últimos quatro anos é de 0,59 gol por partida disputada, acima de uma série de atletas do futebol brasileiro. Deixe o like e inscreva-se no canal para receber as principais notícias do Timão.